O ex-goleiro Bruno Fernandes pediu um exame de DNA para confirmar se ele é pai de Bruninho, filho dele com Elisa Samudio, desaparecido em 2010. No ano passado, a Justiça determinou que Bruno pagasse uma indenização de 650 mil reais à criança. O pedido de exame de DNA faz parte de um recurso de apelação contra a indenização de mais de 600 mil reais que Bruno foi obrigado a pagar a Bruninho por danos morais e materiais. A decisão ocorreu em outubro do ano passado pela Justiça de Mato Grosso do Sul. Segundo o advogado de Bruno, Wilton Edgar Acosta, quando houve reconhecimento da paternidade, a decisão foi baseada em um depoimento de Bruno durante a investigação sobre o caso. O advogado também alega que o goleiro não tem recursos financeiros disponíveis e que não consegue arrumar um emprego para seguir a vida. Há cerca de três semanas, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu a liberdade condicional ao ex-goleiro do Flamengo. Na decisão, a juíza Ana Paula Abreu Filgueiras analisou que Bruno cumpriu de forma regular os requisitos para a concessão da liberdade condicional. Ele já estava em prisão domiciliar semiaberto desde 2019. Agora, portanto, não há uma restrição de horário para voltar para casa. Entretanto, ele está obrigado a comparecer a cada três meses à Justiça para assinar um boletim de frequência e atualizar o endereço. Importante relembrar, em 2013, o ex-goleiro do Flamengo foi condenado por homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver e sequestro. Ele foi apontado pelas investigações da Polícia Civil e do Ministério Público Estadual como o mentor intelectual da morte da modelo Elisa Samúdio, desaparecida em 2010.